Qual é a situação hoje de afetamento em relação ao trabalho lá em Salvador? Eu diria que tem dois aspectos fundamentais. O primeiro é que a cidade teve um momento que teve muito trabalho na construção da obra especificamente do Arena Fontenova. Muitos trabalhadores vieram e um trabalho muito precário. Isso a gente podia testemunhar a precarização desse trabalho, dessa mão de obra. O segundo fato é que ao terminar, concluir essa arena, esses trabalhadores ficaram vulneráveis, ficaram soltos na cidade. Então, eu acho que essa é uma relação direta com a Copa, que afeta. Poderíamos dizer também que tem uma relação íntima com a proibição dos vendedores e das vendedoras, das mulheres, das quituteiras, das baianas de acarajés, em poder utilizar aqueles passos que elas sempre utilizaram do comércio, no lugar, na rua, que é uma tradição desses trabalhadores. Eles estão proibidos de, por exemplo, exercer o seu trabalho, o direito ao trabalho.